Beto, o que você fala da nova contratação para o CT Guga agora, com mais esse jovem experiente aí, no Velocross, Motocross aí, o que você pode falar aí? Reginaldo, para nós, na verdade, é uma honra ter o Ivertinho na nossa equipe aí, a gente já vem seguindo ele há muito tempo, eu tinha conversado com o Emerson aí ano passado, sábado eu conversei um monte com ele lá no CT, e hoje eu queria dar esse presente para ele, que era aniversário dele, a gente tinha compromisso lá, mas a gente fez um esforço, o Guga era para estar aqui, mas o Guga tinha negócio lá, não pôde vir, mas para nós é a maior felicidade ter você, Ivertinho, na escuderia do CT, e isso é um fruto do teu trabalho, do teu pai, esse mérito que você está ganhando não é de ninguém, esse é um esforço teu, da tua dedicação, eu acompanho tudo o teu treino, eu tenho o CT do Instagram, o Instagram do CT no meu telefone, e eu sigo você em tudo quanto é que a Anos está com o teu pai, então seja bem-vindo, beleza?